Saudações Netweb Árticas, sejam tão bem-vindos ao meu canal do Youtube e vamos ter aqui a Item Shop Update para o dia 20 de Agosto de 2020 Hoje há prognósticos, há quase, quase, quase a certeza que vai sair então as skins do futebol, a buvuzela e etc Mas antes lembra-te, se compras alguma coisa na loja use o código Netweb Estás a ajudar-me a mim e ao canal e há muita gente aí que usa o código e nem sequer Fortnite joga Portanto, vamos ver dentro de 5 segundos o que é que a Epic Games de reserva esta noite para Fortnite Ok... Pontos das séries E não sei de uns games de futebol, não é? Ok, mas estou aqui e está-se a levantar-se Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui este pacote, pacote de desafios patinador perigosa Atenção que isto custa 11,99€ mas tem um retorno de 1500 vbugs e equivale a 15 paus Portanto, ainda ganham 3€ Mas isto vai ser um conteúdo de um vídeo à parte Portanto, subscreve já o canal, partilha com os teus amigos, deixa um like e deixa um comentário também E, obviamente, ativa o sino para novas notificações com novos conteúdos saírem durante este canal, não é? Portanto, temos aqui o quê? Temos o machado ronronante Isto tem 4 cores, portanto, é o machado... Isto é a carta assassina, não é? Porto é dele, tem várias cores, é muito fixe Para mudar, então, o estilo de picarita que tu utilizas durante o jogo Fazer umas combinações com algumas skins que tu tens, é do melhor Portanto, tem 4 estilos Este... Muito fixe Primeiramente Muito fixe 800 vbugs Eu acho que está acessível ao pessoal E, por este tempo... Com soluções Mas estamos a VIX Usa o gesto embutido para alternar estilos nas partilhas Portanto, temos o vermelho, não é? O vermelho, matarem Que é para entrar a matar Temos o azul, normal Standard Depois temos o preto Que é quando começa o funeral das vítimas E temos o roxo Que é quando a coisa começa ali a ferver Mas ainda não está Totalmente vermelho, ok? Portanto, estamos em fight ou em construção Ou simplesmente sem vira, portanto Dá para fazer umas peripécias com esta skin No modo em que ela muda também de cor Temos também aqui o pacote de bigodes Que é esta mochila aqui muito fixe Uma granada e também uma faca Que é estas facas com picadita E temos também aqui o gesto que ela faz Enquanto muda de roupa, ok? Muda de roupa, muda de cor de roupa, portanto Não muda para preto Mas no jogo tem mais dois tipos Depois, temos aqui... Não há de ideia Ah, temos aqui o Kenji O Kenji, meu Deus O ninja do oito tapado Na altura era chamado o Kakashi Agora já não é Kakashi Porque é boi azul Mas pronto Temos aqui o ninja Muito fixe também Uma skin muito porreirinha Esta... É tânico, né? Portanto, esta mochila aqui Isto é de que quando faltava muito E de 500 febrotes Acho que é uma skin que podia estar já mais barata Eles podem fazer um... Um acerto nos preços das skins, perfeito? Temos o ataque rápido Portanto, temos umas manchadas Já temos dois manchadas no chope Também tem a sua... Masvalia, não é? Liga dura e tal Depois temos as gargas Carita dupla Que saímos durante a temporada 9 Portanto, temporada 8 Temporário do nosso E a skin, temporada 8 Fiz Fiz Na altura eu comprei as duas Porque tinha que fazer o parzinho Temos aqui também este Glider lendário Um dos poucos Gliders lendários que eu não tenho 1.500 V-Bucks Portanto, temos aqui o Falcão O Falcão está bué... Bué sedento Tipo, eu vejo tudo Eu sou um paciente Eu vejo tudo A escola tão grande Iiiiiiii Até abriu a boca Eu ganhei físico Mas, fixe E também temos aqui a Qno Como eu estava a dizer Comprei estas duas skins Na altura Porque alguém do Lobby Comprei uma borsa masculina E eu Ae, ae Foste comprar uma do que eu Ou vou-te surpreender E vou comprar uma do também Pau E por acaso foram 15 Pau Então Temos então estas duas skins De volta Ai que dá pessoal Temos também o nosso Aldadinho de churro O patrulheiro de plástico 800 V-Bucks Está barato, está só Temos então aqui Brinco com competição Esta skin Teve uma polémica Porque se confundia Na vegetação E nos telhados E então É que queremos adicionar Aquelas manchas ali De desgaste Também outras cores Alternativas Tanto fixe 800 V-Bucks Várias skins Com muito diferentes A segunda Depois também Temos as cores Para as armas Skins Para armas e veículos Como eu costumo ter 400 V-Bucks E temos aqui A nossa Versão Femenina Da soldado Exatamente Os meus padrões Mas que também Eu prefiro A versão do meu escolhido Mas vamos ver O que é um squad De soldadinho de chumbo Muito fixe Depois Então pega onda Não há muito tempo Que esta seguindo Seguindo na loja Isto está de volta Portanto isto deu Para anunciar Que ela Mandou na ilha Mandava E agora custa 1200 V-Bucks Portanto isto também Gostava Mas agora é que vos estou Ver ali o preço Portanto Está muito bem Muito bem Depois temos aqui Ui aquele é novo Espera Temos aqui Não flip por ninguém Temos aqui o taxista E esta é a skin Ideal Para tu Usares agora no jogo Ok? Porque temos os taxistas Portanto 3.800 V-Bucks Está aqui uma skin Que tu podes apreciar Agora no jogo Porque temos carros Mais uma vez Porque temos carros Mais uma vez Porque temos carros Agora suavemente Porque temos carros Temos o arraço Temos um gesto Um gesto Bastante Sensual Com formagagem Total Para mim e sai Não é? Portanto assim Ai curto o ritmo Não é? Mas temos o papel Pedra, papel e tesou Não é? Isto tem sempre Arraços diferentes Pelo menos três Não é? Temos aqui também Temos aqui também As lembras do Arraya Temos também O Arrayo Negro Ou o Blade Manta Que é um vreelão Um trago clínico Do Aquaman Que é a personagem O passe da batalha Sim, não é? O passe da batalha Estamos quase a fechar a temporada Não faltam sete dias Portanto é melhor Porque passas os desafios E desbloqueias todas as skins E emojis Estas são mulheres Estas são mulheres Que tu podes construir Não são? Muito fixe Não são delas? Portanto estamos cá Com os itens do smartphone O bate-planador O bate-sinal O mestre das artes marciais E também o cruzado Encapuzado Que é uma música para o lobby Muito, mas muito fixe Depois temos também Traz Mulher Gato Dos Cuidardinhos Temos estilo potente Sem os olhos cortados Temos também A carta ornamental Que é a mochila desta skin Temos também As Gargas da Mulher Gato Que tem a extensão Pau Pau E temos também O Stallings de Chicote Que é o emote Por meio É gajo Ele vai fazer aqui Abra a boca Mas veja também Tem mais que é por causa do convite Temos também aqui Desafios da Alequina Temos também a Alequina E também temos a Piadareta E o Bastão de Alequina Que é uma das picaretas mais cobiçadas Aí nos comentários podem entrar Ah, dá uma picareta da Alequina Dá uma picareta Dá uma picareta Não 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 dá uma picareta E pronto Temos aqui as skins Depois de todos os itens Em versão singular Igual vamos aqui Então as novas Temos o Taco Trocolento Aqui a dois patinadores Tem a ver com a skin que saiu hoje Em bundle Não é? Temos que ver que estamos aqui Baixo dos teus Tão normal Faz um bebê E temos os teus Estão mais fixos Não é? E depois temos aqui o levanta taça E o torneio que aconteceu no dia 18 Portanto, quem ficou naquelas posições que eles queriam em slots e tiveram direito ao emote Quem não teve, tem direito então a comprá-lo na item só Realmente é um item que eu vou comprar Porque realmente é um item, espero que lá, levanta a taça Portanto, esta é a loja para o dia 20 de 8 de 2020 Temos então aqui um monte de itens que afastamos por tempo para imitar Portanto, se quiseres comprar alguma coisa, se quiseres comprar alguma coisa Se não quiseres utilizar o código de mais ninguém Usa o meu, NetWeb, tão simples de dizer Porque se precisas de net para navegar na web Também precisas de navegar na web para teres net Pois, não sou muito bem Temos aqui um código que é um código espetacular Que é muito fácil de ter Yo Yo NetWeb Muito fixe Aceitar E estás-me a ajudar a mim e ao canal Eu te despeço-me Subscreve o canal, partilha e comenta Por tudo divulgo com os teus amigos Eu faço sempre a item shop Sempre, 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 sempre Tipo 1 em 20 Tipo 1 em 20, sim Dias Imagina, 20 dias 1 em 20 Eu não faço a shop Mas da Nautica Não faço a gente fazer Portanto, eu sou NetWeb Espero que esteja tudo bem contigo e com os teus Estamos aqui com mais um item shop Vou-te despedir Obrigado por assistires a este vídeo NetWeb is off Recaça 2 em 20